Uma menina de 4 anos, Butaina Mansour, é a única sobrevivente do bombardeamento que na sexta-feira matou 14 pessoas e feriu 16 na capital do Iêmen. Butaina ainda não sabe que perdeu os pais, os 5 irmãos, entre 13 e 10 anos de idade, e um tio. A criança tem vários ossos fraturados na cabeça e noutras partes do corpo e sofreu um traumatismo craniano. A Arábia Saudita, responsável pelo ataque aéreo, informou num comunicado divulgado pela agência oficial saudita que se tratou de um erro técnico. A morte destes civis é ultrajante e contrária aos princípios básicos das convenções internacionais sobre conflitos armados, afirmou num comunicado o responsável pela delegação da Cruz Vermelha Internacional no Iêmen, Carlos Morazani. Obrigado. Obrigado.